Nascida em Barnimals, Inglaterra, Jenny Goodall foi atraída pelo reino animal praticamente desde seu nascimento. Quando a mãe deu à criança um chimpanzé de brinquedo, amigos indignados previram pesadelos. Não podiam estar mais enganados. O famoso antropólogo Louis Leakey há muito vinha buscando alguém que estudasse os chimpanzés para encontrar pistas sobre o comportamento do homem primitivo. Que era alguém não influenciado pelo estudo acadêmico, dizia. Alguém com paciência e dedicação incomuns. Sua confiança em Jane Goodall levaria a um dos mais importantes estudos científicos da atualidade. A viagem levaria Goodall para a Tanzânia, na África Oriental, conhecida na época como Tanganyika. A remota reserva de Gomstringame estende-se por cerca de 16 quilômetros de terras acidentadas e montanhosas ao longo das margens do lago Tanganyika. E assim, em 14 de julho de 1960, Jane Goodall estava a 6.400 quilômetros de casa, tendo um barquinho como sua única conexão com o mundo civilizado. O dia a dia nesta região remota seria no mínimo difícil. As autoridades locais, horrorizadas com a ideia de uma jovem branca sozinha na selva, em princípio negaram permissão a Jane. E só concordaram quando ela disse que traria uma companhia. Sem falar de sua mãe, Vane Goodall, e de um cozinheiro africano, Jane passaria os próximos meses praticamente sozinha. Já era final de tarde, quando as tendas foram montadas e as provisões armazenadas. Mas após 20 anos sonhando com este dia, Jane estava ansiosa por começar. Desarmada e destreinada, aventurou-se em um estranho e novo mundo. Para muitos, este era um reino proibido e solitário. Mas para Jane Goodall, era o lugar onde mais queria estar. Durante meus primeiros dias em Gombe, eu não conseguia acreditar que isso era verdade. Na última vez, eu estava fora no campo. Eu não vi muitos animais, mas eu tinha a sensação de que eles estavam lá, todo mundo, assistindo-me. Havam rostos no fundo, escorros estranhos, rostos que eu não conseguia identificar. Durante meses, os objetos de sua pesquisa invariavelmente desapareciam à sua presença. Muitas vezes, ela não os conseguiu encontrar. A escalada até os cumes era ingrimiádua, mas talvez pensava fosse uma forma de localizar os macacos embaixo. Eu descobri, não longe do campo, que havia um pique sobre dois válidos. E, desde este ponto de vantagem, eu consegui, gradualmente, juntar o comportamento da diária dos cumes. A maior vantagem da pique era que os cumes pudessem ver-me sentindo lá, e, gradualmente, se acostumar à minha presença. Sentada silenciosamente no mesmo ponto todos os dias, sempre vestida com as mesmas cores neutras, nunca tentando seguir os tímidos macacos, a figura no pico gradualmente foi se tornando uma ameaça menor. Levaria algum tempo, porém, antes que Jane fosse aceita em um ponto mais próximo. Embora os chimpanzés já reconhecessem a intrusa, sua intenção ainda não estava clara. Jane precisou aceitar o fato que, pelo menos por enquanto, grande parte de seu conhecimento seria baseado em provas indiretas, como um ninho abandonado no alto das árvores. Jane descobriu que o ninho não era apenas uma pilha de maços de folhas, mas uma plataforma cuidadosamente entrelaçada, criada por mãos habilidosas e por um cérebro racional. Mas a inteligente criatura que o fez havia se mudado há muito tempo. Impaciente com o seu lento progresso com os chimpanzés, Jane trabalhava todos os dias até os últimos raios de sol. Esta era sua primeira refeição em 12 horas. Havia sido outro dia longo e frustrante. E assim, em dias que começavam antes do alvorecer, prosseguiam até bem depois de meia-noite. E pelo tempo que fosse necessário, o amanhã seria igual. Mesmo quando não havia chimpanzés para encontrar, sempre havia muito a ser feito. Amostras de plantas que os chimpanzés comiam eram preservadas para a futura identificação. Havia uma nova linguagem a aprender, costumes tribais a observar. Uma clínica improvisada ajudava a consolidar as boas relações com os habitantes do local. À medida que a vida no acampamento tornava-se uma confortável rotina, Gombe se transformava no mundo particular de Jane Goodall. Embora seu grupo estivesse aumentando, forasteiros até agora não eram bem-vindos porque assustavam os chimpanzés. Mas, mediante a insistência de Louis Lickey, ela concordou que se fizesse um filme sobre os chimpanzés. Para abrigá-la e ao cameraman, ela construiu uma persiana, uma cortina de folhas. Hugo Van Laowick é especialista em vida selvagem. Patrocinados principalmente pela National Geographic Society, ele e Goodall, nos anos que se seguiram, capturaram detalhes jamais imaginados do comportamento do chimpanzé. Descobriram que os chimpanzés são nômades, viajando em grupos heterogêneos na busca diária por alimento. Perambulações que podiam atingir de 3 a 10 quilômetros em um só dia. São animais de extremos drásticos, barulhentos e agitados em um minuto. Calmos e delicados no seguinte. Parece que a camuflagem de Jane não funcionou. Mas por que os chimpanzés fugiam? Aparentemente, a cortina dava garantia de que os humanos permaneceriam onde estavam sem representar uma ameaça. Para satisfazer a fome com uma dieta basicamente vegetariana, os chimpanzés comem até 7 horas por dia. Grande parte de sua dieta são frutos, mas também se alimentam de folhas, brotos, sementes e talos. Depois de se reunir para uma refeição, vários indivíduos descansam e limpam-se juntos para depois se separarem novamente. O único grupo estável na comunidade é a mãe com seu filhote. Os machos não participam da criação do filhote. Ao contrário do que se acreditava, os chimpanzés não têm pulgas. A limpeza mútua remove escamas de tecido ressecado e sementes, mas o contato físico em si parece ser o objetivo principal. Pouco interessados em atividades sossegadas, os filhotes têm coisas melhores a fazer. Os chimpanzés, muito gradualmente, vieram para perceber que eu não era perigosa. depois de tudo, eu nunca esqueci o dia, depois de 18 meses, quando, por primeira vez, um pequeno grupo me permitiu me aproximar e estar perto de eles. Finalmente, eu tinha sido aceitada. Eu acho que foi um dos momentos mais orgulhosos e mais emocionantes da minha vida. Os chimpanzés são tão diferentes uns dos outros quanto os seres humanos. E Jane deu-lhes nomes assim que conseguiu identificá-los. Old Flo, de nariz largo e orelhas irregulares, é a matriarca da família mais conhecida.